Oi, cadê a Mara? Cadê a Mara? Hello, hi, olá, eu sou a Mara Camargo, a todos os amigos, meus colegas, meus seguidores, eu vou levar vocês agora para conhecer alguém aqui do meu bairro, estou aqui toda tampada porque está muito frio, de máscara, vou também colocar luvas e vou mostrando para vocês, gente. Mara Camargo 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 Eu vou comprar um cafezinho pra dar uma esquentada e tudo que prepara. Uma coisa é louro, gente. Vamos ver se a gente tá aqui também. Eu vou entrar aqui agora, eu vou comprar um café. Não posso entrar fumando. Então, espere um pouquinho dessa volta. Gente, então, vamos mostrar aqui pra vocês. Eu comprei o meu café. A menina perguntou se eu queria o recibo. Eu disse que não, que não precisa. Esse café aqui custou R$ 2,85. R$ 2,85. Eu comprei um cappuccino. Sem aquele chocolatezinho por cima. Aqui eles usam fazer e colocam paldo de chocolate. Aí eu disse que não queria, gente. É um cafezinho. Agora eu vou tomar aqui pra me esquentar um pouquinho. Que tá muito frio, gente. Tem que descer a máscara. Ai, gente. É muito gostoso, gente. Muito bom. Muito quentinho. Olha, gente. É cafezinho. Olha aqui pra vocês verem. Olha o creme. Olha o creme aqui, gente. Olha. Dá uma olhadinha. Olha que delícia. É isso aí, gente. Vou caminhando agora e vou tomando meu cafezinho. Espero que vocês gostem. Eu estou muito feliz. Um beijo pra todo mundo. Fiquem com Deus. Tenha uma semana abençoada.